A CETET é uma empresa portuguesa já com 60 anos de história. Somos distribuidores oficiais da Caterpillar em Portugal e em Cabo Verde já há mais de 60 anos. Estar aqui presente nesta feira dedicada a este segmento de negócio florestal, que é um segmento que nós sabemos que no nosso país é chave, faz todo sentido para nós. Na Expo Florestal, a CATE tem os seguintes equipamentos. 299 D3XE, é uma mini pá carregadora, tem um motor C3.8 com 110 cavalos, é uma máquina de rastros e vem equipada com cabine fechada com ar-condicionado. Este destroçador é a CETET Florestal, é um DHCF120, que pode ser equipado tanto desde uma mini pá, uma pá de rodas ou mini escavadoras. 926 Max vem equipada com motor C7.1 com uma potência de 168 cavalos. Vem equipada com pneus L3 e com engate rápido. 315, vem equipada com motor C3.6 de 110 cavalos. Nesta máquina está acoplado um DHL13, que é da marca CETET Florestal. Esta máquina é uma escavadora 323, tem um motor C7.1 com uma potência de 174 cavalos. Tem aproximadamente 25 toneladas e vem equipada com um UDI-60. Esta máquina é uma máquina de manubração de materiais. Uma MH3026, vem equipada com motor C7.1 e com uma potência de 174 cavalos. Esta máquina que eu tenho aqui é um triturador de baixa velocidade de dois eixos, é a MRW285G, que é uma máquina, chamamos assim, um triturador primário, que faz a redução de resíduos florestais, para dar uma nova vida a esses resíduos florestais, ou muitas vezes apenas e só para fazer o transporte desses resíduos florestais. O potencial deste produto para o mercado português é muito baixo. Estamos a falar de uma máquina que, ajustando a configuração, pode triturar não só, como eu falava, dos resíduos florestais, pode triturar também resíduos sólidos urbanos, materiais metálicos, isto é, em sucatas, por exemplo, sucata leve. Podemos falar de trituração de pneus e esta máquina permite-nos estar junto dos nossos clientes com o melhor serviço de pós-venda possível. A MR15 é um biotriturador manual da Pronar, é uma máquina com 750 kg, isto permite que a máquina possa ser rebocada e transportada na via pública, pode ser matriculada. Esta máquina tem rolos de alimentação horizontal, permite trabalhar ramos com um diâmetro até 150 mm, ou seja, 15 cm. Tem aqui estes botões manuais que servem a posicionamento de trabalho, este botão ativa o movimento dos rolos para puxar os ramos para dentro. No caso de haver um bloqueio, temos aqui este botão que permite parar e inverter a movimentação dos rolos. Tem muitos pontos de segurança, este ponto de segurança serve para, no caso de sermos puxados juntamente com o rolo, ao pressionar esta barra de segurança, automaticamente trava o movimento dos rolos. E temos também aqui o ajuste das facas, que é aqui feito manualmente, o ajuste do posicionamento das facas. Estamos a falar de uma máquina que tem facas com dupla face de corte. Tem duas velocidades de trabalho, que são também reguláveis manualmente. Tem um painel em que se pode ver aqui alguma informação, como o nível de bateria, o nível de gasolina. Uma máquina extremamente simples de usar, tem aqui o posicionamento da chaminé de explosão de material, que também é ajustável não só para transporte, mas também para trabalho. E como eu disse, é uma máquina que pode ser revocada. Tem travão também aqui manual, que segura a máquina e também um suporte para a máquina se encontrar estável na hora de trabalhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho